A produção de biotecidos para calçados e roupas ainda é pouco conhecida entre os consumidores, mas é uma aposta de empresas que se alinham ao objetivo da sustentabilidade. Mas afinal, o que são esses tecidos e como são produzidos? Esse é o tema de hoje do Santa Inovação. Fique com a gente! Tecidos feitos a partir de micro-organismos como fungos e bactérias, entre outras possibilidades, produzidos naturalmente, ou seja, sem aditivos químicos e biodegradáveis. Empresas já vêm desenvolvendo essa matéria-prima para a indústria da moda nos últimos anos, mas ainda em pequena escala. E é sobre essa inovação, sobre o que vem sendo criado e sobre as possibilidades na área que vamos abordar hoje no programa Santa Inovação, que está começando aqui agora na TVAL. E deixa eu apresentar os meus convidados, os nossos convidados, o Henrique de Souza Medeiros, que é cofundador e CEO da Dumeio Sustentável, a empresa de biotecnologia de Jaraguá do Sul. Seja muito bem-vindo ao Santa Inovação, Henrique! Obrigado, eu que agradeço pelo convite. E também a Cristiane Stegman, diretora de pesquisa e desenvolvimento também da Dumeio. Muito bem-vinda, Cristiane! Obrigada, obrigada pela oportunidade, Felipe! Vamos lá, então, começar. Ambos estão lá em Jaraguá do Sul e eu quero agora aproveitar um pouquinho aqui da Cristiane para a gente saber, para explicar para quem está em casa nos acompanhando também, o que é um tecido sustentável, Cristiane, ou biotecido? Bom, aí a questão de tecidos sustentáveis, ela envolve uma matéria-prima para a indústria relacionada a tudo que a gente utiliza a partir de costura, basicamente, só que, claro, com uma pegada sustentável, seja no cultivo desse produto, na parte de manufatura, né? E uma série de requisitos, basicamente, que passa por toda a cadeia. No caso do biotecido, voltado para desenvolvimento de matéria-prima sustentável, nós, Dumeio, nós trabalhamos com uma matéria-prima à base de celulose bacteriana. Basicamente, um biotecido, ele é feito sempre com base em alguma matéria-prima de origem, geralmente, vegetal, né? Ou do reino de fungos e bactérias, que, basicamente, ele tem uma aplicabilidade semelhante às matérias-primas comuns que a gente tem na indústria. Por exemplo, laminado sintético, couro e tecido de algodão. Mas o processo, até posso passar a bola para o Henrique aqui, o processo é um pouquinho diferente, né? As etapas, acredito eu, sejam um pouco mais trabalhosas, demoradas, né? É um processo que requer um pouco de conhecimento aí também químico, né, Henrique? Detalhe um pouco mais para a gente como é que é esse processo da transformação do que a Cristiane falou ali, da bactéria, né? Em tecido. Com certeza, Felipe. Bom, no primeiro momento, as principais diferenças são, essencialmente, na forma de produção. No início, a gente tem, basicamente, no caso do biotecido de celulose bacteriana, a gente tem as bactérias trabalhando para a gente, né? No caso dos fumbos também, que tem os tecidos de micérios, a mesma coisa, né? Eles trabalham para produzir a celulose bacteriana, no caso do biotecido de bactérias. E essa celulose bacteriana, ela vai se formando ao longo do tempo, né? Nós colocamos ela para crescer numa solução nutritiva e ela vai crescendo de forma natural, né? De forma a utilizar os recursos renováveis que nós temos à disposição. Então, esta é a principal diferença de outros produtos, né? Também da cadeia de têxteis, que no caso do biotecido, ele vai se utilizar apenas de materiais que venham de fontes renováveis na sua construção, na sua biofabricação. Se a gente compara com laminados sintéticos, por exemplo, e também com couro animal, bom, laminados sintéticos, a origem está em fontes não renováveis. E também no couro animal, a origem, como o próprio nome diz, a origem é animal, né? Num processo que também acaba por ser oneroso ao meio ambiente pela pegada de carbono, pela pegada hídrica também está envolvida. E isso a gente consegue, já partindo com o viés sustentável, isso a gente já consegue reduzir muito significativamente, tendo em vista o processo de fabricação, né? O processo de fabricação do biotecido, em geral, ele é feito verticalmente e indoor. Então, a gente consegue uma mesma metragem quadrada de tecido numa área muito menor. Então, a gente também tem esses ganhos do solo, além de não ter a monocultura, sabe, Filipe? Então, aquela primeira pergunta que eu fiz, tecido sustentável, biotecido, a gente pode afirmar que o biotecido é um tecido sustentável, então. Com certeza, com certeza. Em maior ou menor grau, né? Em maior ou menor grau, mas ele é sustentável. Sustentável, bacana. Eu te apresentei ali, né, Cristiane, no início do programa, como diretora de pesquisa e desenvolvimento. E eu quero aproveitar, né, esse teu know-how aí, para perguntar como é que surgiu, então, esse desenvolvimento aí, oriundo de pesquisas, lá na sementinha, como é que surgiu essa ideia? Se foi, já é buscado no mercado nacional e internacional outros cases, né, para trazer aqui para Santa Catarina, ou é algo inédito? É, basicamente, é, tanto, todos os três sócios da empresa, que compõem a empresa, nós temos uma formação acadêmica bastante elevada, diríamos assim. E a gente é acostumado a fazer pesquisa científica. A ideia de trabalhar com biofabricação, né, que é a base dos biotecidos, ela surgiu em 2020, tá? Não é um feito inédito, né, o desenvolvimento desse tipo de biotecido, mas a gente pesquisou e viu que era uma ponte viável, né, de matéria-prima para a indústria, que não está sendo explorado. Até agora, não está sendo explorado. Aí, o... Todo o nosso desafio, né, ele permeia justamente viabilizar esse biotecido, biofabricado, de celulose bacteriana para fazer ele, de fato, virar uma matéria-prima com a mesma usabilidade dos materiais que a gente já tem disponíveis na indústria têxtil, né, comum. Perfeito. Quando você fala em celulose bacteriana, para que a gente possa trazer para quem nos assiste, assim, de uma maneira mais simples, né, onde estão presentes essas bactérias, essa matéria-prima de onde que vem, é desenvolvida em laboratório, como é que funciona? Tenta fazer um beabá para a gente aí, Cristiane. Então, a celulose bacteriana é um recurso bastante comum e ela acaba surgindo da própria decomposição de materiais. Se você deixar o resíduo de material com uma soluçãozinha com um pouco de açúcar, ao longo do tempo, você vai ver o processo de fermentação. Se aonde acontece o processo de fermentação, a gente vai ter ali uma simbiose de bactérias e leveduras que vai fazer a formação da celulose bacteriana. Aí, com a celulose bacteriana, que é em cadeia, né, que a gente chama essa cadeia, né, de celulose bacteriana de scooby, aí a gente utiliza esse scooby para fazer como matéria-prima, né, do nosso biotecido. E Henrique, como é que está o mercado, a receptividade do mercado para esse tipo de tecido, desse biotecido? É um tecido, acredito eu, né, como um leigo, né, nesse assunto, um pouco mais caro, devido a todo o trabalho, né, que dá para desenvolver, mas ele também é um tecido que a gente já ressaltou aqui, que é um tecido sustentável, né, é um tecido que surge como uma alternativa também. Como é que está o mercado aí, Henrique? Então, Felipe, o mercado de todas as sondagens que nós fizemos, todas as aproximações, né, desde pequenas empresas até grandes empresas, né, nacionais e internacionais, a expectativa realmente é muito grande. É muito grande para que se tenha acesso a esse tipo de material, seja de celulose bacteriana, seja de fungo. No exterior nós temos também de cactos, de abacaxi, né, então essa procura, ela vem em uma crescente muito grande, muito em função da alta demanda, né, por tecidos como cor animal, que não tem tanta disponibilidade, principalmente no mercado nacional, a maioria de exportação. Então, essas indústrias, elas precisam de outras alternativas. E aí, com a chegada também das práticas ISG, dentro das empresas, isso vem em uma crescente procura por esse tipo de material, esse tipo de produto. De fato, hoje, ele tem um valor, né, comparativamente ao laminado sintético e ao couro animal, que são os principais produtos concorrentes, né, ele tem um valor consideravelmente superior. Ele está próximo, por exemplo, a materiais que são chamados materiais exóticos, os couros exóticos em termos de valores. entretanto, nós não temos sentido isso como uma barreira. Não temos sentido isso como uma barreira no momento em que nós estamos, né, com uma escala ainda não muito grande, numa escala reduzida, o valor praticado tem sido bastante aceito, né, no mercado que a gente se propõe a entrar no começo, né, que é um mercado mais voltado ao luxo, né. Ah, é um mercado de luxo, então. Exatamente. E hoje vocês têm clientes nacionais, mais aqui na região sul, internacionais, como é que está essa questão B2B aí, Henrique? Então, é, a maior parte que nós temos, né, rodando prototipagem, rodando os testes do material, né, nos laboratórios das empresas são nacionais, a maior parte, né, isso. Nós temos uma indústria calçadíssima, fortíssima, é, essa indústria, ela representa cerca de 4% do PIB nacional, então é muita coisa, tem muito para se explorar dentro do nosso mercado ainda, mas sondagens lá do exterior, o material já viajou boa parte do mundo, já foi para a Rússia, para os Estados Unidos, para a Argentina, enfim. E também, volta e meia, a gente recebe contatos solicitando amostras do material, mas por hora o foco está nessas empresas, nessas grandes indústrias nacionais, né, para fazer a rodagem. Cristiane, então, deixa eu ver se eu entendi, Cristiane. Vocês entregam o tecido, o material e as empresas transformam em produto, seja roupa, calçados, então, aí de Jaraguá do Sul não sai o produto pronto, sai a matéria-prima para transformar em produto, é isso mesmo? Exatamente. Nós não conseguimos, por enquanto, fazer produção de metro linear desse biotecido. A gente só consegue fazer ele por peças, tipo umas peças assim, talvez o Henrique tenha aí para mostrar, Henrique. Você tem aí? São peças de 50 por 60, aqui eu tenho uma peça menor, né? São de amostras que nós temos, mas nós fabricamos ela assim e o cliente dá o destino que ele quiser, seja calçadista, seja acessórios, né, carteiras, bolsas, e até nós temos clientes, né, parceiros na indústria moveleira também. É semelhante a uma textura de couro, então? Exatamente, muito parecido. Tanto na textura, quanto na resistência mecânica, resistência na abrasão, tração, é muito similar mesmo. E a durabilidade? Posso responder, Cris? Pode. Então, em relação à durabilidade, como ele é um material extremamente novo, nós não temos ainda o tempo transcorrido para estudos, exatamente, estudos fidedignos e com tempo considerável para que a gente possa dar um parecer em relação ao tempo. O que a gente pode dizer é, por experiência, né, deixa eu me movimentar aqui de novo, nós temos uma botinha, essa botinha aqui, ela já tem mais de três anos, né, e continua intacta aqui. Tem outros materiais que eu estou usando também, que continuam intactos. E a gente entende também, Felipe, que para que ocorra o processo de degradação desse material, ele precisa estar em contato com o ambiente propício para isso, com micro-organismos, com a química, né, com a química adequada para que ele seja decomposto. Da mesma forma que se você deixar um material, qualquer outro material orgânico, se você deixar um couro animal num ambiente propício, ele também vai se decompor. Mas exatidão eu não tenho para te responder ainda. É um mundo de possibilidades, a gente ainda vai conhecer. Com certeza. O decorrer do tempo é que vai nos dizer a questão até ligada à sustentabilidade, porque quanto tempo vai ficar aí, né, no meio ambiente, um produto como esse, né, então... É, esses testes a gente já fez de decomposição. De decomposição. Então, vamos fazer o seguinte, você responde sobre decomposição no próximo bloco, a gente vai fazer um breve intervalo e a gente volta com a Cristiane para falar sobre essa questão sustentável, né, quanto tempo ele permanece aí no meio ambiente, diferente do couro, é mais sustentável, menos sustentável, a gente vai saber no próximo bloco que o assunto de hoje é biotecidos, uma inovação sustentável. Não saia daí, voltamos já já aqui na TVA. Voltamos com o programa Santa Inovação e hoje o tema é biotecidos, uma inovação sustentável. A gente está recebendo de maneira remota a Cristiane Stegman, diretora de pesquisa e desenvolvimento da empresa do meio de Jaraguá do Sul e também o Henrique de Souza Medeiros, que é cofundador e CEO da mesma empresa que a Cristiane. E a gente deixou no bloco anterior, Cristiane, uma pergunta no ar a respeito aí de quanto tempo esse produto se decompõe aí no meio ambiente e agora a palavra é sua. Então, um aspecto muito importante de relacionado à economia circular é justamente como é que a gente fecha o circuito, né, do material, seja finalizar ele com reciclagem, né, ou a finalização que for necessária, né, para, né, ter o ciclo de vida completo do material. No nosso caso, biotecido de celulose bacteriana, dadas condições ideais para decomposição, por exemplo, que a gente testou, foi fazer a compostagem dele em composteira doméstica. Aí ele se decompõe em cerca de três meses. Em três meses a gente já não vê mais o material, tá? Esse é um dado bem importante para termos de sustentabilidade, porque a gente tem uma, um indício, né, de que esse material, ele não precisa de reciclagem e ele vai ter um fim, né, propício para ser, de fato, considerado sustentável. Foram feitos testes também de lavagem, por exemplo, quantos ciclos duram? Foram, esses testes foram performados e no momento o nosso material é muito, ele tem características muito similares ao couro. Ele não é indicado para ser lavado, tá? É o mesmo uso que a gente faz de cor. É, de cor, a gente hidrata, lustra, cuida, né, de uma certa maneira, mas ele não tem indicação de lavagem. Ele não é comparado ao algodão, assim, de uma camiseta, por exemplo. Perfeito. Henrique, alguns outros tecidos aí que a empresa aqui catarinense, de Jaraguá do Sul, já vem desenvolvendo ou o foco principal é nesse similar ao couro aí ou já tem aí algum outro tipo de pedido ou desenvolvimento? É, nós temos algumas variações desse mesmo biotecido, né, que se chama duvac. Nós temos algumas variações em termos de composição. Nós temos o duvac, que é um duvac puro, de celulose bacteriana, e nós temos um híbrido, que também é composto por outros por outros aditivos orgânicos naturais também, né, para fazer a composição. E também nós temos outros materiais que podem ser utilizados, por exemplo, para embalagens, né, e também para arquitetura em geral, design interiores, mas esses ainda em fase, né, de rodagem, de MVP, né, e estudo no mercado e tudo mais. Mas a ideia da empresa não é ser de produto único, né, e sim de materiais sustentáveis. Cristiane, vocês falaram no bloco anterior para a gente aqui que o foco principal dos clientes de vocês é para produtos de luxo, né, então, são produtos que as pessoas estão dispostas a pagar um pouquinho mais, né, para ter um produto diferenciado. Não sei se existe ou se já foi pensado algo em desenvolver algum selo, né, que traga para esse produto uma questão individual, uma questão exclusiva ou não. Simplesmente esse é o papel das empresas que compram o tecido de vocês, né? Então, a gente, nós sabemos de vários selos que assim que o produto entrar em escala, em escala maior, a gente vai adquirir, né, por exemplo, o selo vegano e uma série de outros selos que a gente se encaixa, só que no momento a gente nem está trabalhando com essa questão de a gente vai entregar para o cliente final, claro, um produto rastreado, rastreado, desculpa, né, e com toda a cadeia produtiva, né, explicada e aberta, mas no momento a gente não está, não pensamos ainda nessa questão do selo, efetivamente, de bom, o selo nosso. Boa ideia, Felipe. Iniciou em 2020 também, né, muito recente também, né? Exatamente. A pesquisa iniciou em 2020, a nossa pesquisa, né, mas o desenvolvimento, de fato, a abertura da empresa, ela só aconteceu em 2021, então é uma empresa bem jovem ainda, porque a gente tem bastante possibilidades. Em Santa Catarina é inédita essa iniciativa de biotecido ou existem outras desenvolvendo aqui no Estado também? Olha, no Estado, que a gente tem conhecimento, né, nós somos a única empresa a fabricar, e eu arriscaria mais. Nós somos a única empresa nacional, de fato, com foco na indústria, tá? Existem outras pequenas produções de materiais similares, até porque, Felipe, acho que uma curiosidade bem interessante é que qualquer um aqui em casa é capaz de produzir um tecido celoso bacteriano. Já ouviu falar da bebida chamada kombucha? Já. Então, a kombucha, uma bebida probiótica, é dela que se surge o scube, que é a matéria-prima que nós utilizamos, né? Então, aquele scube que dá origem, todo mundo pode fazer em casa, né, pode secar e ela vira um biomaterial. A grande sacada, né, e o grande pulo que a nossa empresa teve em relação a toda essa questão é no beneficiamento do material, no tratamento do material, na... em colocar propriedades físico-mecânicas que a indústria, né, a indústria que vai transformar o produto pudesse utilizar este. Esta é a grande inovação que nós temos, né, perante ao produto de celoso bacteriano, que é um produto milenar, entende? Bacana. Cristiane, você falou em dado momento aqui na entrevista que a formação dos sócios aí da empresa, elas convergem aí, né, pra essa questão de pesquisa. Eu gostaria, né, por curiosidade, de saber qual é essa formação e se puder dividir com a gente de como é que surgiu esse insight aí de vamos criar um biotecido. Aonde foi isso? Como é que foi isso? De quem foi a ideia? A partir da ideia, o Henrique explica porque é ele que veio com a ideia pra gente. Mas, basicamente, nós somos cientistas. Eu e o Henrique, nós somos doutores em física. Eu, na verdade, tenho até pós-doutorado. E a nossa outra sócia que é a Morgana, ela tem até o nível de mestrado, ela tem MBA, uma série de formação. A nossa ideia sempre foi juntar esse nosso conhecimento, que era uma frustração dos três, juntar o conhecimento acadêmico e transformar ele num produto real e viável. Tirar o conhecimento da academia e botar, de fato, a inovação em prática. Essa sempre foi a ideia. Aí, depois de ter essa ideia, esse propósito, aí veio o Henrique com a ideia, de fato, do biotecido. Aí, o Henrique continuou. Conta pra gente como é que foi, então, Henrique. Bom, isso veio, de fato, da academia. Nós somos professores, eu sou professor do curso de engenharia e esse material, ele foi apresentado numa aula de um curso de design, na verdade. Então, como eu disse, é um material bastante conhecido de celosa bacteriana, um material milenar. E aquilo me encantou. Me entregaram aquele material, um material pequenininho, e eu tentei arrebentar, eu puxei com toda a força aquele material e não consegui. Aquilo ali, sabe, bagunçou minha cabeça na hora, eu falei, não, eu vou fazer uma pesquisa, ver como é que está essa produção, esse negócio e tal. E dali, eu enxerguei uma baita oportunidade, sabe, uma grande lacuna de processos, né, sustentáveis, que eu poderia começar a preencher a partir desse material. e ali, eu já contatei a Morgana, que é a nossa outra sócia, depois entrou a Cris também para compor o time e está faltando o braço já. Ah, é? Que bom. Isso é sinal de que está crescendo rápido, quando falta o braço é sinal de que está dando certo. Inclusive, eu tenho aqui a produção, você parou de que, de alguma maneira, vocês participaram em determinado momento do São Paulo Fashion Week, né, que é um desfile de moda mais famoso do Brasil, é conhecido internacionalmente. Como é que foi essa participação, o produto saído aqui de Jaraguá do Sul, de Santa Catarina, né, acredito eu, através de parceiros, vocês estavam lá presencialmente, acompanharam isso tudo, assim, como é que foi a emoção, Cris? Conta para a gente aí. Ah, foi muito emocionante, porque o nosso parceiro, que convidou a gente e tem toda uma pegada sustentável, né, um estilista chamado Tel, da Tear Vestuário, ele convidou a gente, porque justamente ele tem uma pegada, assim, de utilizar tecidos corantes orgânicos, corantes orgânicos também, uma série de situações voltadas à sustentabilidade na moda. E ele queria justamente compor isso com algum artigo que lembrasse o foro, e daí ele entrou em contato com a gente e a nossa empresa justamente tem um material específico para isso. aí nós entramos em parceria com ele na confecção de cintos e arnés. Aí ele fez a composição dos looks dele com esse, com o nosso biomaterial, ficou lindo, foi incrível. Legal, legal, bacana. É emocionante, né, Henrique, ver o material aí que em pouco tempo, em dois anos aí de empresa aberta já está no maior desfile de moda, você que trabalha com tecido, é um feito inédito, assim, né? Não, realmente, foi de arrepiar, Felipe. Infelizmente, nós não estávamos presencialmente lá no desfile, né, até por conta da pandemia na época e tal, mas eu lembro que no momento do desfile, né, a gente reuniu, nos reunimos em casa também, mandamos o link para o pessoal, todo mundo ficou assistindo, ficou vibrando e realmente é muito emocionante, sabe? É um impulso que a gente tem para continuar acreditando no projeto e continuar avançando. Pode-se dizer, Henrique, que biotecidos, então, aí é uma tendência na indústria da moda. Eu não tenho a menor dúvida, tá, Felipe? Não tenho a menor dúvida de que sim, essa crescente é observada ano a ano, nós participamos duas vezes por ano de uma feira no Rio Grande do Sul chamada Inspira Mais e o que a gente mais vê ano após ano, edição após edição é a crescente de materiais com essa pegada e também a crescente procura, né, dos players ali, de quem realmente faz acontecer por esse tipo de material. Beleza, antes de saber a última perguntinha que eu quero fazer para vocês aí sobre o futuro aí, as tendências, né, que vocês enxergam nos próximos anos para esse mercado de Santa Catarina e para a empresa que vocês comandam aqui, eu gostaria de passar a bola agora então para o Jorge Dousan que vai trazer aí um comentário a respeito dessa tecnologia, dessa inovação aqui em Santa Catarina. Tá contigo, Jorge. Tema pertinente para a economia do nosso estado, a indústria teixo faz parte da história de Santa Catarina. É um prazer estar aqui para discutir essa fascinante intersecção entre a biotecnologia e a indústria teixo. A inovação nesse campo está trazendo transformações significativas e criando novas oportunidades para o setor. Os biotecidos representam uma grande revolução na indústria teixo. Esses tecidos são produzidos a partir de fibras modificadas ou obtidas de fontes biológicas como plantas ou micro-organismos. A grande vantagem dos biotecidos é que eles possuem características específicas que podem ser projetadas de acordo com as necessidades, como resistência a manchas, repelência a odores, propriedades antibacterianas e até mesmo a capacidade de regulação térmica. Na perspectiva do design, essa capacidade funcional é alavanca para inovações e entrega de valor deixando as peças mais competitivas e oportunizando empregabilidade e renda para toda uma cadeia produtiva. A inovação na produção de biotecidos tem sido impulsionada por avanços tecnológicos como a engenharia genética e a biologia molecular. Agora, as empresas têxteis têm a capacidade de projetar tecidos com propriedades únicas e personalizadas, abrindo um novo mundo de possibilidades para a moda, para os esportes, saúde e para a indústria de cama, mesa e banho e até mesmo a automotiva. Os biotecidos também têm um impacto significativo no aspecto sustentável da indústria têxtil. Além disso, a inovação na indústria têxtil vai além dos biotecidos. A impressão 3D de tecidos, por exemplo, permite a criação de peças personalizadas com precisão milimétrica, reduzindo o desperdício de materiais e acelerando o processo produtivo. A integração de sensores inteligentes nos tecidos também abre possibilidades para o desenvolvimento de roupas e acessórios que monitoram a saúde, a postura ou até mesmo ajudam na reabilitação física. Com isso, ampliamos a capacidade de falar de roupas apenas pelo viés da moda e do estilo. Estamos relacionando esse produto a serviços que vão melhorar de fato a vida das pessoas. Essas inovações estão impulsionando uma nova era na indústria têxtil, na qual a criatividade, a funcionalidade e a sustentabilidade caminham juntas. As empresas que adotam essa tecnologia têm a oportunidade de se destacar no mercado, atendendo as demandas de consumidores cada vez mais conscientes e exigentes. No entanto, é importante considerar os desafios para acompanhar essas inovações. Questões éticas como a segurança dos materiais utilizados, a transparência em relação às práticas de produção devem ser levadas em consideração para garantir que os avanços tecnológicos sejam adotados de forma responsável e sustentável. Uma dica aqui. Lembre que os biotecidos se enquadram no conceito de inovação e investir neles necessariamente pede uma aceitação do mercado consumidor. Será que o público covo da sua empresa entende ele e está disposto a comprar? Acredito que estamos apenas começando a desbravar o potencial dos biotecidos e da inovação na indústria têxtil. Com a combinação de criatividade e tecnologia e compromisso com a sustentabilidade, podemos construir um setor têxtil mais dinâmico, inclusivo e ambientalmente consciente. Olhando para o nosso estado, com os excelentes cursos de moda, com o fomento em pesquisa nesse setor e a nossa história têxtil, acredito que vale iniciar um pensar sobre esse investimento. Vamos planejar isso juntos? Até mais! Ok, Jorge, muito obrigado pela sua participação e já encerrando aqui então com a Cristiane e com o Henrique também, eu queria jogar uma última pergunta para vocês, cada um responde aí o que achar melhor, mas a respeito aí do futuro, quais são as tendências que vocês enxergam em termos de empresa, em termos de mercado, desse biotecido aqui em Santa Catarina? Começa com a Cristiane e aí, Cristiane, como é que você enxerga aí os próximos anos numa resposta objetiva? Bom, o mercado, eu acredito que está muito promissor para o desenvolvimento de novos materiais e biomateriais, tá? E eu vejo que para a gente realmente conseguir fornecer esse tipo de matéria-prima, Santa Catarina precisa trabalhar muito na parte de inovação de materiais e daí trabalhar isso tanto academicamente como nas empresas, financiamentos e assim por diante. Como empresária, eu gostaria muito que a gente tivesse bastante incentivo nesse sentido. E eu vejo que o Estado melhorou muito nos últimos anos com relação a isso e eu gostaria que as coisas continuassem melhorando. Complementa, então, para a gente encerrar, Henrique, suas projeções. Bom, as projeções que a gente almeja de fato e o que a gente visualiza é um crescimento tanto para a nossa empresa quanto para outras empresas que estão surgindo nessa pegada que nós temos porque mercado tem, mercado tem, as empresas elas estão montando os olhares muito mais para esse aspecto sustentável, nós temos políticas públicas também avançando nessa linha, linhas de financiamento que vão avançar sobre essa linha também, que são importantes para pequenas empresas como nós ainda somos e eu vejo que esse cenário ele vem mudando, não exatamente na velocidade que nós gostaríamos e precisamos, mas a gente sente que vem mudando e a gente sente que também é parte dessa história e parte dessa mudança também. Perfeito. Muito obrigado, Henrique e Cristiane pela participação de vocês aqui no programa Santa Inovação. A gente que agradece. Obrigada. Valeu e obrigado a você também que nos acompanhou aqui pela TVAL em mais um programa Santa Inovação. Voltamos em breve com mais um programa para você. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintal